Bom gente, estamos gravando aqui esse vídeo aqui em Afogado, na minha casa Onde eu estou recebendo meus amigos bussólogos, Zerdo E a gente vem falar aqui da matéria da Folha de Pernambuco Esse caderno especial falando sobre paixão por ônibus O nosso amigo Luiz Felipe, que é o jornalista que fez a matéria E a gente aqui vai pegar uns depoimentos de Willems Também do Josenberg e do Correia Vamos começar com o Willems Willems, você, o que você achou da matéria falando sobre os bussólogos? Bem, a matéria, ela mostrou aquilo que a gente tem paixão em hobby Que é os ônibus E sem dúvida, após as pessoas lerem a matéria que se encontra no jornal Consequentemente vão também querer conhecer mais, buscar mais Para entender o que a gente realmente gosta, que é a paixão por ônibus Então, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa que vai inspirar mais e mais pessoas E também vai colaborar para que a gente faça um transporte melhor E inclusive aquelas pessoas que mesmo assim Tendo o desrespeito pela questão das fotos E também, podemos dizer assim, o recalque por termos saído na matéria Consequentemente vai entender e também vai querer apoiar ao invés de estar criticando Vai usar a carapuça, né? Vamos lá falar com o José Berri José Berri, e aí gostou da matéria, meu querido, que você apareceu na folha de Pernambuco? Opa, primeiro lugar, aí gostei da matéria, foi ótimo aí, né? Representamos aí toda a visologia de Pernambuco Espero que vocês gostem aí, que vocês compram o jornal aí, gostem, ó, de uma matéria Apesar que tem gente por aí que tá se mordendo, tá falando aí, se doendo pelos cotovelos Mas é assim mesmo, você que tá assim, doendo pelos cotovelos aí, ó, isso aqui, ó Matéria ótima aqui, viu? É divulgando Divulgando a nossa visologia Já que você não entende, é bom você pegar aqui o jornalzinho, ler Tá explicando tudo direitinho É melhor que você tá perdendo tempo aí, metendo pau, se leia Bom, agora a gente vai falar do Correia Aqui também na matéria, tá falando sobre motoristas E a sua família, que também são visólogos Então a gente vê que a paixão não é só por usuário comum Que é apaixonado por ônibus E sim por ele profissional Os motoristas, cobradores E funcionários também das garagens de ônibus Que gostam e se sentem como um do solo Vamos conversar agora com o Correia e ver o que ele achou da entrevista E aí, Correia? Correia foi maravilhosa, não tenho o que falar mais Os meus amigos aqui já representaram já tudo o que tinha que falar Porém, aqui, ó, só tenho a dizer aqui Chupa, isso aí é pra vocês aí que falam muito mal do grupo da gente Do clube do solo dos pés Tá aí a matéria, ó Chupa aí, ó Boa